O DJ Danilo Silva vai te passar visão Pica de pica de quanto novinha e quanto eu pulo no baseado Pai novinha sentando gostoso Pai sentando ficando gelado Penta nessa vada vinha safada Hoje o GW com gente tá cantando Ela vai xericando na pica Hoje na pica ela vai xericando A puta fica de quanto é só catuca devolvente Na pica e pôsse é pente Na pica e pôsse é pente A puta fica de quanto é só catuca devolvente Na pica e pôsse é pente Na pica e pôsse é pente Cozado ou não na parede Que eu vou te empurrar meu pente Na pica e pôsse é pente Pente, pente, pente Na pica e pôsse é pente Pente, pente, pente O DJ Danilo Silva vai te passar visão Pente, 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 pente Quanto novinha e quanto eu pulo no baseado Pai novinha sentando gostoso Pai sentando ficando gelado Penta nessa vada vinha safada Hoje o GW com gente tá cantando Ela vai xericando na pica A puta fica de quanto é só catuca devolvente Na pica e pôsse é pente Na pica e pôsse é pente A puta fica de quanto é só catuca devolvente Na pica e pôsse é pente Na pica e pôsse é pente Cozado ou não na parede Que eu vou te empurrar meu pente Na pica e pôsse é pente Pente, pente, pente Na pica e pôsse é pente Pente, pente, pente Pente, 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 pente